Sempre que o sol te espreita O meu sorriso desperta Sempre que a manhã aquece O céu a sol te espreita E saio para a rua bailando Nestes calços eu sigo cantando E saio para a rua bailando Nestes calços eu sigo cantando Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Porque em mim olha os atrevidos Lá se metem comigo E eu afino sorrindo Sem ligar o que possam pensar Eu sou a alegria Durante este set do dia Lá, lá, iá, 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 Sempre que o céu escureça Que essa balua aparece E saio para a rua bailando Vestes calços eu sigo cantando E saio para a rua bailando Vestes calços eu sigo cantando 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 Vestes calços eu sigo cantando